Música Salve galera, do Clássico Planet da Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aí, algumas né, várias dicas para falar a verdade desse jogo aqui Cara, que tá incrível Desde o início desta gameplay aí, que eu tô gravando desde o primeiro capítulo aí do zero Opa, tem alguém mandou um salve aqui, ó, já vou mandar um salve aqui para ela Peraí, 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 teste, teste, teste Vou dar um salve aqui, beleza galera? E é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês aqui, algumas dicas iniciais, avançadas, intermediárias Para você poder estar evoluindo aí, o seu personagem E para você que tá começando agora, entender como é que funciona este jogo, tá? Primeiramente que ele é multiplayer, tá galera? Deixa eu mandar um salve aqui para a galera aqui, ó Mano, a galera fica o dia inteiro aqui, mano Esse chat aqui é treta para sucesso Vou mandar um salve aqui, ó Um salve para o vídeo Sucesso Beleza? Então vamos continuar aqui, tá? A galera tá trocando uma ideia aqui e tudo mais E galera, primeiramente aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como é que funciona os acampamentos Beleza? Você vai clicar nessa partezinha aqui, galera Vai ter essa opção aqui de acampamentos Beleza? Aqui já tem a camp que eu criei, a gente tá no level 68 do acampamento E uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui Que tem muitas pessoas que não conseguem encontrar um acampamento para poder estar entrando aí E se divertindo junto com outras pessoas, né? Você vai vir nessa parte aqui de gerência, galera Uma coisa que eu tenho para explicar para vocês aqui Você vai clicar aqui nessa lista de acampamentos E pode ver, galera Eu vou pesquisar, você tem que colocar exatamente o nome do camp Com letras maiúsculas e minúsculas, tá? Pode ver, eu vou pesquisar aqui Dark Tutorial Que é o meu camp, né? Ele não vai encontrar, tá? Dark Tutorial ele não encontrou, tá vendo? Tá igualzinho Porém, você tem que colocar as letras maiúsculas e minúsculas Para você poder estar encontrando o acampamento Tá, ó Dark Tutorial Pode ver que eu coloquei ali as maiúsculas e minúsculas E agora o meu acampamento ele vai aparecer, tá? Se você precisar aí de ajuda Estiver iniciando aí e tudo mais Você pode estar aplicando aqui no acampamento Porém, o acampamento é só para pessoas que querem se dedicar ao jogo, beleza? Se você está precisando aí É só digitar aí que você vai encontrar o acampamento, beleza? Esses outros acampamentos aqui são bem difíceis de encontrar, tá? Porque tem nomes diferenciados e tudo mais, né? Por conta disso aí que eu expliquei, beleza, galera? Aqui são os membros do canal E aqui é a mesma forma Para você estar saindo do acampamento Caso você está precisando encontrar um outro aí também Você vai encontrar desta mesma maneira, beleza? Uma outra dica que eu entrego para vocês aqui, tá, galera? É sempre, é se atente aqui a esse chat aqui, ó Salve, galera! Vou mandar, ó, salve, galera! É, manda... É, salve, galera! Um salve para o vídeo! É nóis! Né, ó, é nóis! Sempre que você tiver alguma dúvida Você pode estar mandando aqui É, eu tô que nem eu comentei no início É que tem várias tretas no chat, né? Porque são campos, contracampos e tudo mais Porém, galera, sempre tá ajudando aqui É, quando você precisar, beleza? Amigos também, galera Aqui tem a minha lista de amigos aqui, beleza? Você pode estar pesquisando Adicionando uma pessoa Clicando nesta parte aqui, ok? Aqui vai funcionar da mesma maneira, tá, galera? Você vai pesquisar aqui, ó A pessoa que você quer procurar Vamos ver aqui, por exemplo Vai aparecer SR Games Que é o carinha aqui do clã Se vai, tudo minúsculo, ó Tudo minúsculo Não aparece Agora vamos colocar aqui Eu acho que tá SR Games, se eu não me engano Deixa eu ver aqui como é que tá o nick dele Beleza, o nick dele tá tudo maiúsculo, tá? SR Games Então pode ver aí, tá, galera? Vamos colocar aqui E agora ele aparece, tá? Você pode estar vendo os detalhes dele Tudo mais aqui Clicando em cima Detalhe do acampamento Pontuação do abrigo Tá muito fraca Essa pontuação do abrigo Ele tem que colocar mais proteção Andando descalço por aí, hein, mano? Tomar cuidado pra não ficar doente, hein? Os SR Games aí Aqui do canal, tá, galera? E outra coisa aqui Agora vamos explicar um pouquinho Sobre as armas, beleza? Armas que geralmente a galera tá Mano, que é a mais fácil De poder tá evoluindo aí, galera Mas utiliza são armas É de contusão, né? Essas marritas Acho que é assim que eu falei Certo? E essa daqui geralmente A galera deixa um escudo aqui Na parte de baixo É... Inferior aqui, né? Na parte de baixo aqui Pra poder tá evoluindo E como é que evolui essas armas aqui? Tá, galera? Quando você clica em melhorar Pode ver que vai pedir alguns itens Esses itens você vai conseguir Nos laboratórios Tá, galera? A maioria das vezes É que você vai conseguir nos laboratórios Beleza? Essa daqui Exclusiva dessa arma Eu tô encontrando laboratório Lambda Tá, tem vários laboratórios aqui Quando você clica Vai ter a opção, tá? A quantidade de armas que você precisa Nível 2 do porão Você pode estar juntando Pessoas do seu acampamento Amigos, tá? Indo junto lá Enfrentando esses inimigos aí Porão de nível 3 Dá pra você ir sozinho Em algumas áreas também Porém você vai gastar um pouco mais, tá? E tem a hora certa Pra poder tá abrindo Só que você tem que tomar cuidado Porque aqui é uma área PVP Aqui dá pra você ir sozinho É só você formar o grupo Tá? E colocar em convocar Que você vai conseguir entrar no nível 2 De todos os porões aí Sozinho Porém você vai gastar Mais recursos, né? É legal aqui Você poder tá indo junto Com outra pessoa Então por isso que é interessante Você fazer amizades aqui Ou entrar em algum acampamento aí Beleza? Agora outra coisa aqui Que eu quero informar pra vocês É sobre a profissão Tá? É... Vamos falar um pouquinho aqui E sobre os reparos de armas Também uma coisa que eu acho muito legal Aqui é a reparação De armas Você pode tá reparando As suas armas aí Com itens que você faz Nas bancadas Que você encontra Nos laboratórios Tá? Ela quebra Tem um determinado tempo Que ela quebra Ela passa a não ter mais utilidade E você vai reparar ela Desta forma Uma coisa Outra dica que eu coloco também A refinação Refinar armas Quando você clica aqui Em refinar Vai te dar a opção Aqui Pode ver Que eu deixei até aqui Desbloqueado Esse cadeadinho aqui Porque se você deixar Ele aberto Ele vai vir Um nível aleatório Vamos clicar aqui Quando a gente clica Prévia de atributo Pode vir um desses Atributos aqui O que eu tô querendo Seria no caso A defesa física Tá? Ou algum desses outros aqui Resistência nos críticos Nível de bloqueio Acho que o mais interessante Aqui seria A defesa física Tá? Então se você Por exemplo Quer Pode ver que aqui Deu ruim Tá galera? Aqui deu ruim Gasta muito Desses recursos aqui A gente pode estar analisando Através dessa seta Tá? Essa é o É o que eu tô tendo Agora Eu deixei aberto Porque eu quero Que mude Que venha uma outra Habilidade aqui Que tem a chance De vir um outro Se eu colocar aqui E fechar o cadeado Ele só vai vir Nível de resistência De crítico Aqui na próxima vez Tá? Eu vou fazer uma refinação Aqui pra vocês verem Como é que funciona Beleza? A gente fez aqui Porém Ainda tá fraco Pode ver que não compensa Eu refinar Esta armadura aqui Beleza? Aqui essa é Refineira de transferência Pra falar a verdade Eu fiz isso daqui uma vez Não achei muito Vantajoso não E sobre essas armas Aqui superiores Eu aconselho vocês Não tá refinando Essas roupas Aqui Pois você Mais pra frente Você vai tá deixando Essas roupas Aqui de lado Tá? Tem as roupas iniciais E você vai acabar Gastando material Aqui com essas roupas Beleza? E uma outra coisa Que também agora São os módulos Tá galera? Pode ver que eu tô Sem módulos aqui Dá pra você tá Evoluindo esses módulos Aqui Esses módulos você consegue Nas caçadas Em grupos Deixa eu colocar aqui Caçada em grupo Mais uma coisa Eu vou falar um pouquinho Mais sobre essas caçadas Essas missões viárias Aqui Então nessas caçadas Em grupo Aqui eu tô no Quimera Pesadelo Mandar um salve Aqui pra galera Da Oceanside Brasil Que tá ajudando Bastante Aqui ó Deixa eu ver aqui As mensagens O Moraes Cadê o Moraes Aqui o Grande Moraes Aqui tá galera Tô trocando ideia Aqui e tudo mais Olha aí beleza Olha aí Tamo junto A galera aqui Sempre me ajudando Lá A poder tá Evoluindo aqui E nessas caçadas Eu fiz um vídeo Lá e tudo mais Tá? E esses módulos Galera Vai funcionar Pra você poder tá Evoluindo aqui A sua roupa Porém o que eu aconselho Você tá evoluindo Os lendários Tá? Pode ver que eu tô Com superior Eu tô com excelente Aqui eles não são Muito bons Eu tô até com épico Aqui Mas eu vou guardar Os materiais Tudo pra eu poder tá Quando eu pegar um lendário Né? Que ela nas caçadas Eu consegui Muito mais recursos E também eu não vou perder Depois né galera Porque aí vai ficar Um pouco gasto Dependendo aí da situação Agora sobre as profissões Vou clicar aqui Nas profissões Beleza? Uma Aqui Ver outras habilidades Você de inicial Vai tá aparecendo Esta parte Pra você Selecionar Uma profissão Beleza? A primeira profissão Que eu escolhi no jogo Foi de lenhador Pois a quantidade De madeiras Que você vai conseguir No mapa Será muito mais Conforme você vai Evoluindo aí A sua profissão Dá pra você Redefinir os pontos Beleza? Aqui tá pedindo Dez diamantes Porque eu redefini Ontem Eu tava Com caçador Beleza? Aqui caçador Ele serve pra você Pegar muito mais pele Mas eu percebi Que no decorrer As peles Tavam sendo muito fácil De conseguir Eu não tava Mais com tanta Utilidade Assim pra elas O que eu Achei que eu tô Precisando mais Seria do minério Do minério E de madeira Então aqui Então aqui galera Pra você poder Estar escolhendo Pode ver que eu tô Com a profissão Tudo no level Máximo De mineiro Então a gente consegue Por exemplo Aumentar a chance De saques 100% Beleza? Então é muito bom A matéria-prima A profissão Na minha opinião Que eu escolhi Aqui Foi de mineiro De início Porque eu vou conseguir Pegar muitas pedras E materiais E a segunda Que eu tô evoluindo Aqui É a de lenhador Tá? E eu deixei Aqui esses pontos Aqui justamente Pra mostrar pra vocês O que acontece Quando você Redefine os pontos Quando você Clica em Redefinir Ele vai te dar Essa moeda Aqui ó Manual de habilidades Tá? Que ele vai funcionar Como as moedas De início Você vai usar Aqui Pode ver Vou voltar aqui Pra evoluir Você vai precisar Dessas moedas Aqui Tá? Mas quando você Redefine os pontos Ele vai te devolver Tudo de volta Tudo que você gastou Mano Você não perde Nada Então dá pra você Escoprir Isso que eu gostei Também Dá pra você Tá escolhendo E agora Eu vou clicar Aqui em melhorar Tá? Eu deixei aqui Agora sumiu Não tem mais E agora pra poder Tá evoluindo Somente agora Com as moedas Tá? Então Sobre profissões Eu aconselho E você Vê aí O que é melhor Pra você Né? Vai Vai escolhendo Aí Na minha Humilde opinião Seria Essas aqui Que eu escolhi Primeiro Tá? Agricultor Também é muito bom Vai evoluindo Aqui dá pra você Pegar no máximo Depois que você Pegar no máximo Você vai evoluindo Outra no máximo E por aí vai Só que você vai Gastando muitas Moedas Né galera? Pra você Conseguir mais Moedas Aqui você vai ter Que aqui no Primeiro fazendo As missões Né galera? Tem as missões Do 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 acampamento Tem até as missões Diárias Que eu vou falar Um pouquinho mais Sobre isso E tem a loja Aqui também Que dá pra você Colocar materiais Aqui pra você Vai farmar lá Você vai liberando Os mapas Vai colocando cura Vai colocando os itens Pra vender Aqui no leilão Tá? Então esses aqui São os materiais Mais vendidos Armas Roupas Baratas Assim cara Não vende Não vende muito Não Eu mesmo Não compro Tá? Conselho você Também não Comprar armas Essas coisas Assim Porque você Vai conseguir Mais pra frente Tá? Uma coisa Que é legal Eu vender Aquele barato De mochila Tá? Mas geralmente Esse aqui Tá? A fevela de cinto Eu tô junto Ah! Outra coisa Aqui também Galera Aproveita as temporadas Se você tiver Uma mochila Permanente Porque eu no início Do jogo Eu reciclei A minha mochila Permanente Tá? E eu não ganhei mais Agora eu tenho Essa mochila aqui De javali Porém ela tem A durabilidade Tá? É uma outra coisa Que eu falo pra vocês Aqui sobre essa mochila Aqui Vamos colocar em criar Tá? Aqui ó Já dá pra eu Cratar essa mochila Aqui com mais 10 espaços Porém eu tô juntando Esse material aqui Com o versátil Pra poder tá fazendo Essa com mais 15 espaços Tô aproveitando aqui Pra poder tá Tá pegando Aqui ó Que tá dando Na pontuação diária Deixa eu ver aqui ó Sempre aproveita Essas temporadas aqui Tá galera? Que eu consigo Tá comprando Essas moedinhas Opa! Essas moedinhas Ô carabola Eu consigo Tá comprando Essas moedinhas Isso aqui é de temporada É de evento Tá? E com essas moedas Aqui eu consigo Trocar Pelo um Um coro versátil Por dia Tá? Então eu tô juntando Pra poder tá fazendo Aí as missões Ó um grande salve Aqui pra galera Que tá aqui acompanhando Beleza? Outra coisa aqui É sobre os companheiros Tá galera? É de início Você vai vir com o seu rango Tá? O seu rango ali Ele vai tá te Logo no início Da temporada E esses outros aqui Você vai conseguindo Conforme você vai evoluindo Seu personagem Passes Dá pra você pegar Na caça ao tesouro Né? São várias formas aí Pra você poder tá juntando Aqui mesmo Explica Tá? Quando você clica em companheiro E clica aqui Por exemplo Eu tô querendo Eu tô quase pegando Quase pegando Quase pegando Nada Né mano? Ó 14 Esses épicos aqui Eles são bem tretos O que eu aconselho É você guardar Essas insígnias Tá vendo que tá pedindo As insígnias aqui Ó Essas insígnias aqui Da caçada Deixa eu ver Cadê? Aqui ó Caça ao tesouro Eu tô com pouca Vai juntando Vai juntando Aqui você ganha Uma jogada por vez E aqui são os itens Provavelmente Que você vai tá ganhando Também Então sempre Tá tendo atualização Sobre esse aqui Eu tô só com 5 Porque eu gastei Eu tava com 70 Gastei Acabei Não ver o que eu queria E agora vou juntar Umas 200 Ou 300 Aí Beleza? E sobre o companheiro Aqui explicando mais um pouco Tente evoluir somente os épicos Ó A Cristina Ela já tá com 71 aqui E promoção de estrelas Vai precisar desses materiais aqui Alguns você consegue na caçada Esse do rango É o que você mais vai conseguir Na caçada E você vai conseguir Tá evoluindo Ó Já tô quase que evoluindo Ele pra estrela Novamente Beleza? Então sempre Vá evoluindo aqui também Pois Isso daqui ele vai Te dando mais poder Também Beleza? Agora vamos ver aqui As outras informações Que a gente tem aqui Ó O MacTube Aqui Tamo junto Sucesso demais É nóis Beleza? Agora vamos clicar aqui Desenvolvimento de equipamentos Tá galera? Foi isso que eu informei aqui pra vocês Ó Pera aí Isso aqui a gente vai precisar reparar Tá? Tem algumas coisas aqui Pra gente vai precisar Tá vendo? Melhoria Aqui também dá pra gente Pra gente tá melhorando Essas são as informações Modificações Aqui É muito importante É que agora você focar Em uma arma só Tá? Que nem eu tô Focando só na arma de contução Então eu coloco aqui Eu melhoro só ela Tá? Ou você pode tá clicando aqui E vendo qual que são as vantagens Que você vai encontrar aqui Tá vendo? Ó Quando você clica aqui em forjar Ó Bônus de dano Tá? Então você receberá Bônus de dano aqui Essa daqui ó Resistência de crítico Tá? Então conforme você vai evoluindo aqui Vai melhorando Ó PV máximo PV máximo é a sua vida Né? Vai aumentar a sua vida aí Beleza? E por aí vai Você pode tá escolhendo aqui Porém eu tô focando aqui Em tal Evoluindo essa arma aqui Vou até colocar Renovação aqui Eu tenho que comprar uns itens ali Já vou explicar um pouquinho mais Sobre isso também Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa falando Sobre mim Acho que não Distrito Não Acho que não tem ninguém não Beleza Só os senhor games ali Do acampamento né Aqui galera O que eu acredito Que dá pra gente fazer É Que eu explicar É isso né Companheiro Acampamento Profissão Melhorias de montarias Tá? Essas montarias Tem vídeo no canal Explicando como é que faz Pra você conseguir Tá? Aqui é sempre bom Você deixar Ele 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 Felizinho aqui Porque ele te dá poder também E aqui você consegue Tá melhorando ele Conforme as missões Que você vai fazendo Tá? Beleza? Então as melhorias aqui Montaria É extremamente importante Que você É Tenha também Pra evolução do seu personagem Personalizar aqui É aparência Esse aqui mesmo Eu coloquei Mas dá pra você Por exemplo Eu coloquei Exibir título Olha lá Eu não quero exibir o título Eu só ganhei Só coloquei por causa Do 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 Dos benefícios aqui Que eu vou ganhar A aparência Que você vai ganhando Esse aqui eu ganhei Na temporada Tá? Você vai ganhando Os itens lá E vai abrindo E você vai ganhando Aqui galera Ó Conforme a que você tem Uma certa quantidade De De energia também É só aplicar esse visual Aqui Certo? Esse daqui Ele é mais forte Pode ficar Eu ganhei 430 a mais Beleza? Então aqui São as aparências E aqui Acredito que seja isso Tá? Que eu posso estar Explicando sobre você Armas de fogo Galera É muito bom Porém é caro Tá? Aqui pra gente Aqui não funciona Muito bem não Tá ok? Então vamos lá Que agora eu vou mostrar Um pouquinho sobre A base Daqui a pouco A gente volta Aqui na cidade Da salvação E explica um pouquinho Mais sobre as coisas Aqui Eu tenho que falar Pra falar a verdade Vamos continuar aqui Que eu vou falar Sobre o acampamento Pra você Pra você que tem um acampamento Agora Tá? Eu vou mostrar um item Aqui pra você E que é muito importante Como é que faz pra você Poder estar Nessa loja Que ela ficou Meio Inativa Aqui Vamos aproveitar o caminho Na arena Dá pra você Jogar aqui sozinho Tá? A maioria das vezes Que você vai duelar Aqui é contra boot Ou se tiver alguém Próximo do seu nível Você vai estar duelando Com essa pessoa Se você não quer duelar Com ninguém Vem horários assim Que não tem muitas pessoas Online Tá? Que são Por exemplo De manhãzinha De madrugada Provavelmente você vai jogar Somente com boot Se você focar ali Você consegue pegar O level máximo Eu não estou muito focado ali Eu vou falar pra vocês Tá? E aqui tá o além Que aqui você faz as trocas Do laboratório Que é muito importante Pra você poder estar Olha Eu vou ter que ir lá No laboratório lá também Pra poder estar trocando Isso aqui Pra estar evoluindo Meu personagem Tá? Essas são as possíveis Recompensas Que você vai estar encontrando Em cada laboratório É extremamente importante Que você faça Todos os dias Tá? Aqui a missão Do acampamento Beleza? Você vai evoluindo aí Vai fazendo Deixa eu até ativar isso aqui Pra galera estar indo lá Matar o boss Beleza? Aqui também É o livro É a livraria O biblioteca do acampamento Que eu tenho que melhorar Porém pede o acampamento De base de level 8 Se você puder entrar No acampamento aí A gente precisa também De bastante pessoas ativas Aí no jogo Tá? E aqui é pra você poder Estar expandindo O acampamento Você faz a doação diária E a quantidade de membros Aí do seu acampamento Ela vai aumentando Né? E aqui por dia Você ganha uma recompensa Já tá muito boa Beleza? Mas eu preciso Melhorar isso aqui Porém eu preciso Da base do level 8 Né? E no level 8 Tá pedindo 72 O nível do acampamento Eu tô no 68 Tá? A loja do acampamento Aqui galera Você consegue Tá comprando Esses materiais Tá? Ó Melhoraria de montaria Vou até comprar Esse aqui agora Tá? Pra poder tá fazendo A renovação lá Porém eu aconselho Você não gastar À toa Isso daqui Tá galera? Não gaste à toa Essa moeda Porque você vai precisar Lá na biblioteca Beleza? Ó Esses são os possíveis Materiais aqui Que você consegue Loja de medalhas Dá pra você comprar Essa aqui por dia Esse aqui eu não gostei Muito não Tá galera? De comprar Essas coisas aqui Porque você precisa Do material Pra poder tá fazendo Essas armas aqui Beleza? Então não precisa gastar Porque senão vai ter Material pra poder tá Produzindo né? Loja de honra Aqui o que eu posso Tá comprando Seria essa daqui Isso E algumas coisinhas aqui Mas tudo bem Isso aqui a gente consegue Fazer no pvp E a melhoria galera Nesse caso você não tá Conseguindo melhorar Isso aqui Gast Que tem a loja antiga Eu deixei alguns itens Eu fiquei um tempão aqui Sem conseguir evoluir A loja do acampamento Tá? Agora vamos aqui galera Ó deu até um certo lag Pra base Aqui que tá O segredo Tá? Eu preciso tá melhorando Isso aqui Pé de level 72 Tá? Essa função aqui da base Que eu não tinha entendido Muito bem Vamos clicar aqui E edição de acampamento Pra você tá adicionando Novas vagas Vai aparecer aqui Tá? Ó Pode ver aqui ó Propriedade Você vai clicar aqui E vai colocar a base Pode ver que eu já tô Com Agora eu coloquei o level máximo E tudo mais Beleza? E pra você poder tá Editando esse local aqui Galera Pra você poder tá salvando Você vai clicar Nessa parte aqui de cima Pode ver que Cara Eu acho que vai ter Acho que tem um tempo né? Pra poder tá salvando aqui ainda Deixa eu ver Edição de acampamento Não Eu acho que eu já posso Tá editando Acho que são 15 dias Pra eu poder tá mexendo Nesse aqui de novo Você clica em cima Tá vendo ó E Pressiona nessa setinha aqui ó Aí ele vai tirar Agora eu quero mudar O acampamento do Jirai Aqui ó Vou colocar ele pra próximo Da gente Porque saiu bastante gente Do camp Tá? Ou removiu algumas pessoas Inativas Deixei só os ativos aí Você clica aqui Ele vai ficar Tá ok? Ele ficou Agora a gente vai colocar Essa outra aqui ó Beleza? Posicionou pra cá Deixa sempre organizado Esse setor aqui ó Beleza? Vamos clicar aqui Agora a gente consegue Tá salvando Aí tá ó Pode ver A gente pode tá Deixa eu ver se dá pra aumentar Ó Dá pra aumentar aqui Diminuir Acampamento vazio Isso aqui é tudo vagas Tá galera? Esse aqui tá o nosso camp Tá? Aqui tá a minha base Tudo mais E a gente vai organizando Você clica aqui em salvar Beleza? A edição de pré-descamento Tá carregando Tente novamente Ah tá aqui Nossa A gente já viu Falta dois dias ainda Pra poder tá editando Aqui Beleza? Agora a gente vai voltar Pra cá ó Mandar um salve aqui Pra galera aqui Que tá Que tá acompanhando aqui Beleza? Aqui são as áreas Pra gente poder tá fazendo As melhorias Tá? Aqui é mais Pra quem é dono Do acampamento Ou ancião Que são os donos Aí Beleza? Então sobre aqui Eu expliquei bastante Ficou bastante claro Se ficou alguma dúvida Deixem nos comentários Vamos voltar agora Pro nosso acampamento Isso que eu vou mostrar Aqui no acampamento Eu nem poderia Tá mostrando Pois é uma estratégia Aí Que Cara Vão ver minha base Vão ver minha base Se tem algum inimigo Que não gosta Por exemplo Do meu canal Ou não gosta do camp Uma coisa Que eu indico Vocês também A fazer Não encontre Treta Não arrume treta Por aqui Vamos ajudar Aqui o Sr. Games Beleza? Não arrume treta Vem aqui Converse com todo mundo Não fica zoando Não fica falando nada Fique neutro Pra você não ser Alve de acampamentos Que estão Com níveis muito altos Tem gente que gasta Dinheiro no jogo Tem gente que joga Faz todo dia Acampamento muito forte Então Eu aqui nessa conta Eu estou No padrão Normal Eu poderia estar Muito mais evoluído Mas eu não gasto Eu só faço as missões E eu fico travado Aqui algumas vezes Por conta dos vídeos Eu vou em todas as áreas E mostro tudo isso Sem vídeo Agora Dicas aqui Da base Isso mesmo Primeiro Você não destrua nada Não destrua nada Como que faz Pra você poder Estar movendo as paredes Você vai clicar Aqui em prédio Beleza? Você vai clicar Aqui nessa opção E aqui tem como Você mover o piso Você pode Melhorar aqui Você pode mover Ou excluir E aqui você pode ver Como que é A sua base Vai funcionar Da mesma forma Aqui na parede Dá pra você Melhorar Excluir Ou mover E aqui os prédios Também é a mesma forma Dá pra você mover Excluir Alguns Não sei Vamos ver Só que eu acho Que não pode ter Coisas dentro Beleza Então aqui Também você consegue Estar construindo Portas Ter o limite E tudo mais Aqui são as outras coisas Companheiro Dá pra você Colocar ele Aqui na sua base Pra poder estar Defendendo Pode ver Que tem os três Aqui Uma coisa Que eu de inicio Eu coloquei Baús Tudo juntos Quando você Fizer isso Aqui Comenda estratégica Você Poderá Alguém Estar te invadindo Pode ver Que as invasões O que eu aconselho Você fazer Nas invasões Vai do seu jogo Eu não levo nada Da base De ninguém Eu só vou lá E pego os pontos Agora tem pessoas Que vem aqui Por exemplo Esse superior Aqui Ele está querendo Arrumar treta Comigo Entendeu Não sei Se eu fiz Alguma coisa Pra ele Não sei Se o campamento Dele Tem alguma treta Porque como eu falei A pessoa da OSHA Está me ajudando Bastante Tem treta Entre acampamentos Você já sabe Como é que funciona Eu não tenho nada A ver com isso Eu sou neutro Mas esse maluquinho Aqui Ele já me invadiu Várias vezes Você vem aqui Invasão Eu não vou fazer Vingança Porque Primeiro que ele é Bem mais forte Do que eu Poder ir lá Mas eu arrumar Treta desnecessária E o acampamento Dele tem bastante Pessoas lá Para defender Tem que tomar cuidado Sempre quando for fazer A invasão de acampamento Olhe isso daqui Clica nos detalhes Beleza Vê o nível O nível de poder Aqui do acampamento Tá bem forte O nível de poder Aqui do acampamento Tá 11k Para baixo De 7 6k Assim Já é tranquilo Tá E o poder dele Para você ver Se você vai conseguir E ver o nível Do acampamento Também Tá galera O nível do acampamento Não é muito alto Então O acampamento Dele não é muito Evoluído Mas também pode ser Inicial E só tem pessoas Fortes Lá no momento Agora você clica Por exemplo Nesse daqui Vamos ver Esse daqui Tá com o level 13 De proteção De acampamento É como eles estão Tudo no level Alto Aqui eles vai estar Ó Tá acampamento Super desprotegido Aqui você vai lá Se você der sorte Tá Se você der sorte E o pessoal Não aparecer rapidinho Outra coisa Que eu entrego Para vocês aqui Também É sempre Se você for Em um acampamento Forte Você levar Esse material Aqui ó Cadê Vou mostrar aqui Esse material Aqui para vocês Tá Isso daqui Que aí você pega Geralmente a galera Ela deixa A base Fraca Perto aqui Dos arames Tá A minha tá forte Ali Mas você pode estar Encontrando uma parte Fraca Por exemplo Aqui ó Aí você estoura o arame Aqui já quebra a parede E já chega nos baús Porque a maioria Das pessoas Por exemplo Eu Deixar tudo forte Aqui ó Isso que Uma outra dica Que eu entrego para vocês Deixar tudo forte A área da entrada Pode ver Ele vai quebrar aqui Ele vai quebrar Vai demorar para entrar Aí aqui Ele vai se deparar Com isso aqui Ou ele quebra para cá Para cá Ou para cá Não tem escapatória Ele vai ter que quebrar Aí chegou aqui Mesma coisa Ele vai ter que Ou quebrar para cá Ou para cá Ou vir para cá Ou quebrar esses negócios Que vai estar dando dano nele Tá Isso aqui eu vou evoluir Também mais para frente Essas paredes Aqui eu fiquei sem material Vou deixar essas paredes Tudo iguais Faça bastante Bastante cômodos Assim Esse estábulo Aqui ele serve Para você poder estar Ganhando XP Da sua multaria Aqui também Pode ver que a base Ela ficou bem protegida Coloquei aqui Algumas coisas Beleza Sempre evolua Aqui As suas bancadas E tudo mais Porque as missões Elas vão pedir E faça essa muralha Isso que eu estou mostrando Aqui na minha base Nem serei tão interessante Eu estou mostrando para vocês Por conta da questão De conteúdo E entregar as dicas Para vocês Porém isso aqui Eu não poderia estar mostrando Não Porque a galera vai Manjar a minha base A galera vai ver Como é que faz E disfarça Os seus baús Aqui tinha um cômodo Que eu coloquei Todos os meus baús Um monte de baús Mano Evite Tenha o mínimo De baús Possíveis Na base Porque quando o invasor Ele vir entrar O que ele vai vir atrás Primeiro ele vai vir atrás Dessa parte aqui Que é a parte inicial Do jogo Ele vai ver se tem Alguma coisa aqui E pronto Não tem baú nenhum Aqui Ele vai ter que quebrar Um monte de picareta Porque se gasta picareta Para caramba Para quebrar Para poder estar fazendo A pontuação dele Ou ele vai caçar Onde estão os baús Então ele vai vir aqui Vai vir aqui Aqui eu fiz tipo Uma armadilha Ele vai quebrar Ele vai quebrar Quando ele chegar aqui Vai ter espinho aqui dentro Tá galera Aqui O que que eu fiz Eu protegi com paredes De level 1 Tá Que ele não vai desconfiar E os baús aqui Tá galera Ó Meus baús estão todos aqui Pode ver Tenta deixar Melhorar os seus baús Para você ficar com bastante espaço E poucos baús da base Tá vendo Caixote level 4 Caixote level 6 Ele vai valer E não fique com muito materiais Tá galera Sempre guarde assim Esse aqui você pode ter bastante Esse aqui Esse aqui você vai usar bastante Agora esses outros Assim secundários Peça de tânio Tenha somente O essencial Tá Junto com outras coisas Couro também Ó Aqui ó Eu coloquei essas bancadas Na frente assim Coloquei aqui como Uma muralha aqui Pode ver Eu coloquei só madeira Tente manter Os mesmos itens No mesmo local Tá Beleza Ó Pode ver Aqui eu sempre deixo Um padrãozinho Não deixo muita coisa Também Tá galera E disfarce Disfarce Coloque os baús De level 1 Na frente Pra galera Não achar Não desconfiar Tá Beleza Olha aí ó Deixa tudo material O mínimo de baú possível Não precisa Você ter muito recurso Na base Não precisa ter muito baú Pois vai facilitar Aí Pra galera E aqui Quando ele vir Por exemplo Se encontrar aqui Ele não vai conseguir Abrir esse baú direito Ele vai ter que quebrar Essa parede Depois ele vai ter que quebrar Outra parede aqui Pra poder estar chegando No baú Tá Então isso vai dificultar Vai atrasar ele Ele vai gastar Bastante material E pode ser que ele pode Alguém da sua camp Dê tempo Pra alguém da sua camp Vim te proteger Tá Beleza E outras coisas aqui Sempre evoluir Esses negócios aqui Pra você poder estar Colocando E produzindo Novos materiais Aqui pra você poder Estar descansando E estar recuperando O seu XP Beleza Então aqui É sobre a base Uma dica Muito importante Pra você Beleza Agora vamos falar Sobre as missões diárias Tá Isso é o que você tem que fazer Todo dia São coisas todo dia Campo de treinamento Eu não tô indo muito lá Porque que nem eu falei Eu tô no level 95 E tô com o poder muito baixo Então eu tô evitando De subir pro level máximo Por conta disso Labrinto Movediço Todos os dias Galera Todos os dias Olha os seguintes materiais Que você vai conseguir Aniquilação da ninhada Vá lá Eu não fui lá ainda Porque eu vou gravar Eu quero gravar A 34 A 35 De uma vez Por isso que eu não fiz A 34 Mas vai lá Faça sempre pra você Eu tô parado aqui Por conta dos vídeos Que eu quero gravar Laboratório de alquimia Abandonado Vai lá Uma vez por dia Pra você tá pegando A sua premiação diária Beleza E vai fazendo lá Conforme você conseguir Você vai ganhando Essa insígnia Da caça do tesouro Que eu expliquei ali Já pra vocês Pra que funciona Laboratório de pesquisa Genética Isso aqui Faça todo dia Pra você tá evoluindo O seu gene Vou mostrar pra vocês Já sobre o gene E caçada de grupo Também Aqui Onde você consegue Os materiais Pra tá evoluindo Os seus módulos E tudo mais Aqui dá pra você Tá fazendo com camp Com amigos Só mandar O convite Pra quem você tem Aqui são os laboratórios Você pode tá fazendo Diariamente Também Todos Tá Pegando as recompensas De cada boss Arena Aqui Arena Enquipe Transporte De produtos Sempre faça Missão diária Pra você tá Ganhando Essas recompensas Beleza Missões conjuntas Também Uma coisa que eu posso Tá ensinando Sobre as missões Invasão de monstros Sempre vá Mesmo se você Não for Fazer a eliminação Do boss Vai lá Pra contar A sua visita E você ganhar Pontuações Missões conjuntas Galera Você pode tá Criando Um grupo Tá Você vem aqui Na caçada Em grupo Cria um grupo Normal Aqui ó E vai entrar Só boot Tá Aí você vai fazendo As suas missões Conjuntas Com Desse jeito Tá Eu faço desse jeito Às vezes Você não precisa Tá chamando Outra pessoa Pode ser boot Mesmo Aqui são os chefes Galera Que você pode tá Fazendo a eliminação Dele Tá Esse que é o melhor Porém ele é pvp Tá Você tem que se juntar Tem que Tem vídeo no canal Enseando como é que faz Tem que ver qual é o acampamento Pegar line Daqui pra lá Você consegue fazer Tranquilo Sozinho Que não é pvp Beleza Aqui são as áreas Pra você poder tá Conseguindo As montarias Certo Acredito que seja isso Deixa eu ver se tem mais uma coisa Que eu posso tá explicando Pra vocês Aqui Missões Do passe De temporada Foque nas missões Faça todas essas missões Diárias Aqui ó Produza um item Cristal Pra acelerar a produção Uma vez Tá O que você pode tá fazendo Coloca aqui pra produzir Tá Deixa eu até colocar já aqui E quando tiver faltando Mais ou menos Um Um segundo aqui Contando uma moeda Faltando um pouquinho Ele vai ficar um Um diamante só Aí você pula Beleza No final dessas recompensas Tudo você vai ganhar Aí 50 diamante Né E se aparecer aquela missão Deixa eu ver se eu tenho Ela aqui Cara Tem uma missão Galera Que é pra Gastar Deixa eu ver Que não apareceu Né Que é pra gastar Vigor O vigor é pra você Gastar isso daqui Tá Beleza Pra você comprar nível Aqui eu acho que é 30 Você acaba ganhando Só 20 pontos Aí né Beleza Agora vamos ver se tem mais Alguma outra informação Que eu posso tá passando Pra vocês aqui Sobre as missões do passe Né Se você puder Também esse passe Ajuda demais Eu pretendo mais pra frente Comprar algum desses passes Aqui E aproveita sempre As temporadas Tá Recompensa É o que tá tendo aqui De Natal Né Sempre participa aqui Pra você poder tá pegando Essas coisas Certo E acredito que seja Isso aqui que eu posso Tá informando pra vocês Agora Login diário Sempre entre Pra você pegar o login diário Aqui tem algumas coisinhas Também Caçada Loja de cristais Aqui dá pra você comprar Alguns materiais Inclusive aqui Se a gente clicar em cultivo Deixa eu ver Tem alguns itens aqui Prova de amizade do smith Smith né Tem algumas outras coisas também Que você pode tá Adquirindo aqui Beleza E sobre aqui A capacidade de combate Sobre o gene Ó Você pode tá melhorando Isso daqui A minha talona é meu máximo O que eu aconselho E o que eu estou utilizando São essas aqui Tá galera É golpe O giro flamejante Incapacitação Tô usando o choque Neles aí Que eu achei mais forte O rugido Ele era muito bom Porém agora ele é pago Tá galera Então modificações Aqui de genes Você pode tá fazendo Dessa seguinte forma O que eu aconselho É pegar esses de físico Aqui E tem essas outras De habilidade aqui Que você pode tá evoluindo Isso lá no Laboratório de alquimia Abandonado Beleza Entre outras formas Aí você pode tá Conseguindo Certo Então acredito aqui Deixa eu ver se foram Todas as dicas Já foram passadas Beleza Então é isso Tá galera Se ficou alguma dúvida Aí ó A galera Que manda comentando Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Eu vou criar um grupo Do WhatsApp Também Do Lost in Blue É mais pro clã Aqui tá galera Trazer dicas pro clã E tudo mais Mas se você quiser entrar Eu vou deixar o link Pra você poder tá Acessando Beleza E uma outra coisa Aqui Clica aqui ó galera E pesquisa o acampamento Pra você poder tá Participando aí Beleza Tá sendo ajudado E ajudando outras Pessoas Também Tá um grande sal Pra geral aqui Os amigos aqui Não Já ganhou a solicitação De amizade aqui Pantera Beleza Vou adicionar E esta é a lista De amigos E esta é a minha lista negra Tá galera Haha Essa é a minha lista negra Nossa tem bastante Ó o superior Foi bloqueado Esse área aqui Também foi bloqueado Porque uma outra dica Que eu vou entregar De final de vídeo aqui Que eu percebi Tá galera Que quando você bloqueia a pessoa Ela não consegue mais te invadir Beleza Então uma dica aí Pra final de vídeo Pra quem assistiu Até aí Tá bom galera Então não se esqueça De deixar o seu vídeo Se você chegou até aqui Acredito que você tenha gostado Das dicas Se inscreva no canal Marca as notificações Beleza Entra no grupo aí Que provavelmente eu já vou ter criado Um grande abraço E pôr E pôr Haha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti